Exatamente, dia 25 de fevereiro, daqui a 15 dias, acontece a sétima travessia a nado do Rio Jacuí. Vou conversar com o Cristiano Linhares, seu organizador do evento. Cristiano, quase 100 inscritos já para a prova, inclusive inscrições terminam amanhã. Isso, a gente está muito feliz, né, chegando na sétima edição, com um público grande, né, com 100 inscritos já até agora no momento. Até amanhã ainda o pessoal pode se inscrever, né, é o prazo limite, a partir daí a gente já começa a entrar numa outra etapa, né, que é para conferir os atletas, tudo ali. Mas a gente está feliz, atleta novo, atleta de fora, atletas do Rio de Janeiro, Santa Catarina já confirmaram presença, inclusive atletas de nível internacional e atletas que disputa mundial vai dar um brilho a mais para o evento esse ano. O evento ano passado foi um evento grande, muito bem organizado por vocês, esse ano vocês estão trazendo algumas novidades, tanto para os competidores quanto para o público, que vem sempre em grande número aqui também na Praia Nova. Bastante novidade, vai estar vários barcos, embarcações militares, do corpo de bombeiro, do exército, né, parceiros nossos de caiaques, vai estar muito bonito de ver, né. Uma equipe da marinha, inclusive, já programada para participar da competição. É verdade, a marinha esse ano confirmou que vem, né, marinha, exército, corpo de bombeiros, o pessoal da ACCE, né, que é canoagem, vai estar legal. Inclusive até comparado com o ano passado, com as novidades, né, com as embarcações que os atletas vão ser conduzidos, né, através de uma balsa, de uma portada crupe, né, que é do terceiro batalhão de engenharia e combate, eles sobem, né, fazem um passeio ali no rio e dão uma largada de cima da ponte. E dentre todos esses atrativos aí, a gente vai ter filmagens e fotos com aéreas, né, com drone, vamos ter um locutor esportivo, né, esse ano para agitar aqui, o pessoal dá um ambiente mais agradável para o pessoal. Então a gente conta que o pessoal venha nos assistir e venha prestigiar o evento. Eu sempre digo que a iniciativa é nossa, né, mas esse evento é de Cachoeira, é dos atletas, é da imprensa, é de todo mundo. Então a gente peça que o pessoal venha em peso, né, porque no momento que tem o pessoal prestigiando e tem atleta, o evento, ele vai estar sendo promovido todos os anos. É isso aí, promessa de um grande evento. Lembrando que tanto o Corpo de Bombeiros, quanto a Brigada Militar, como o Exército de Cachoeira do Sul, também dão apoio, dão suporte, tanto aos competidores que participam da sétima Travessia Nado, quanto aos banhistas, aos frequentadores aqui da Praia Nova. Cristiano, inscrições encerradas amanhã, neste sábado. Quem ainda quer participar? Qual é o contato? Ah, o contato a gente tem a página, né, da Pia Esporte no Facebook, né, ou se não na União de Corredores de Rua de Santa Maria, que é um site, né, e no Facebook aí tem bastante contato ali. A gente pede que o pessoal entre em contato aí pra poder garantir a vaga. No ano passado, 20 atletas ficaram de fora porque acabaram perdendo a data. E infelizmente, por causa da organização, confecções de premiações e tudo mais, a gente não consegue inserir mais ninguém depois do prazo. Então, isso ainda dá tempo, né, pode fazer inscrições, entrar em contato com nós e que a gente vai garantir a vaga do atleta. Tem, tanto pra atletas já mais, que são profissionais, atletas que disputam mesmo por categorias que o nível é forte, mas a gente tem uns percursos que é de 200 metros, né, o percurso mais longo é de 1.500, os mais curtos de 200 metros que é pra aqueles iniciantes que querem estrear. Esse ano tem bastante gente nova, estão estreando pela primeira vez, então, quiser usar colete salva-vidas, quiser vir com roupa adequada pra banho e é na beirada do rio, então o pessoal pode vir e ganhar um medalhão, né. Esse ano as medalhas são bem bonitas, né, premiação em troféu vai ser uma mega premiação, justamente pra que esse evento fique em Cachoeira e permaneça sendo promovido ano a cada ano. Então tá certo, quero agradecer o Cristiano, o organizador do evento, deixar o convite aí pra você que quer participar, ainda dá tempo, Associação de Corredores de Santa Maria, você pode buscar informações no site da associação, também na página da PIA Esportes no Facebook. Fica aí o convite pra você também que quer vir assistir o evento, o evento é um evento grandioso todos os anos, atrai um grande público aqui na Praia Nova, no Balneário Praia Nova em Cachoeira do Sul e deixar o convite aí pra você que tá assistindo o NT Sul, venha, porque com certeza esse ano será mais um ano de sucesso na sétima edição da Travessia Nado de Cachoeira do Sul.